Aí pra todas as meninas do baile, vem assim Ela trava e segura, ela não mantém a fortuna Fez meu pau de trampolim agora Joga, 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 a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Tipo lei seca, né zica, se beber tu tá fudida, você vai entrar na pica Ela é piranha da minha vida, joga, a buceta no pau que te ama Vai, só cachorra, vai, só piranha A piranha do baile que tá preparada, o M&M manda sim É uma mano, uma mano, com o dedo no... Novinha, tu vai sentar no pau Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim agora faz de pula, pula Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim agora faz de pula, pula Joga, joga, joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Tipo lei seca, né zica, se beber tu tá fudida, você vai entrar na pica Ela é piranha da minha vida, joga a buceta no pau que te ama Vai, só cachorra, vai, só piranha A piranha do baile que tá preparada, o M&M manda sim É uma mano, uma mano, com o dedo no... Novinha, tu vai sentar no pau Ela trava e segura, ela não mantém a postura Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim agora faz de pula, pula Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim agora faz de pula, pula Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim agora faz de pula, pula Ela trava e segura